A Amazônia reflete o atual momento que o mundo passa, reflete a crise ambiental e social na perspectiva maior que nós vivemos no planeta. Eu acho que é importante olhar isso para nós entendermos, inclusive, o papel que a Amazônia cumpre no censo de reprodução de capital em escala mundial e o papel que a Amazônia cumpre, inclusive, para responder às crises de acumulação de capital. E a resposta que fica para a região com esse processo de degradação, lamentavelmente. Então, nós vivemos um momento de ascensão da apropriação da Amazônia, da apropriação da natureza. Nunca se extraiu tanta riqueza em toda a história da Amazônia, em toda a história de existência humana da Amazônia, que tem pelo menos 13 mil anos, Amazônia brasileira, pelo menos 13 mil anos, de presença humana, nunca se extraiu tanta riqueza quanto se extrai hoje. E, no entanto, nunca as contradições socioambientais foram tão gritantes quanto nós presenciamos hoje. Agora, isso, de alguma forma, também reflete um determinado estágio do desenvolvimento da sociedade capitalista, porque, por outro lado, o mundo nunca esteve tão desigual quanto é hoje. E essa desigualdade da distribuição, da apropriação da riqueza no mundo se reflete na problemática ambiental. Para vocês terem uma ideia, os cinco maiores, as cinco pessoas mais ricas do planeta, mais que dobraram a sua riqueza entre 2020 e 2023, mais que dobraram a sua riqueza entre 2020 e 2023. E isso se transforma, inclusive, em fonte de poder, porque esses multibilionários, eles se colocam, inclusive, se arrogam o direito de derrubar, inclusive, governos, como a gente vê com o caso do Elon Musk, um exemplo disso. Então, assim, o mundo nunca esteve tão desigual, nunca esteve tão marcado pela desigualdade quanto atualmente. E aí E aí